A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como é que é depor no auxílio do pai? O pai te auxílio no início, tá? Levando no campeonato, esperando e vitrando É legal ter esse auxílio dos pais Isso é muito bom, tipo Muitas vezes eu não teria Oportunidade de estar Num campeonato como esse se não fosse eles E é muito importante pra mim, muito bom Porque eles me ajudam e eu fico muito mais forte Pra alcançar meu objetivo Pô Atos, você como um Esquitista profissional O que você consegue enxergar sendo Juiz de um campeonato aqui na região Do crescimento da Glissaga? Como é que funciona você sendo juiz? Na verdade eu fico juiz há bastante tempo E como não teve Circuito Gaúcho esse ano Contudo nesse circuito da Serra Todo mundo veio, tava bombando O que você pode ver, tem uma galera E pô, tem que ter evento É legal parar de ter evento E fortaleceu esse circuito Prevenção muito boa Tipo, tudo, tudo focaram nesse evento É muito legal Como é que surgiu a ideia de fazer o circuito da Serra? Quem foi os primeiros que botou a mão na massa? Na verdade no ano passado eu e o Chá O presidente da associação de Bento Nós começamos a conversar Vamos fazer um circuito nosso A gente nunca se uniu pra fazer um evento juntos Ele já fazia empatias, ele fazia em Bento Estava sempre ele lá, nós aqui Resolvemos fazer Tentamos discutir Fomos aí na loja hippie Vendemos a ideia pra eles Escoparam desde o início E esse ano a gente viu que não tava rolando o circuito Gaúcho também A gente decidiu fazer um circuito nosso daqui Como é que tá sendo cada visita em cada cidade As pistas, tu já conhecia todas elas? Esse circuito tá sendo bem bacana A primeira foi em Bento Gonçalves Que já é uma pista que tem a ano Aqui em Garibaldi a pista, não sei o que a gente tem Mas é uma pista bem legal, acho que é bem recente E a próxima etapa vai ser em Caxias do Sul No Skate Classroom Tem mais ou menos um ano Então esse evento ele tá movimentando bastante o skate Não só da região Mas acho que o Rio Grande do Sul Uma galera tá vindo de outros estados Também pra correr aqui Então como não teve circuito gaúcho esse ano Acho que esse é um dos circuitos que tá mais movimentando o skate É um circuito bem estruturado Dá um suporte legal pros atletas Então acho que é Isso daí vai acrescentar muito no skate E acho que vai deixar bastante coisa pra cidade também A molecada nova que hoje não pode participar Quem sabe no futuro vai andar no skate E querer participar do circuito Então acho que tá sendo bem bacana Tchau! 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 Tchau!